Beleza? Rapaziada, eu vou colocar o adesivo aqui, ó. Todo mundo pergunta pra mim, ó. Que adesivo que eu coloco aqui? Adesivo de envelopamento de carro, tá? A gente compra em loja específica que faz envelopamento de carro. Como que eu coloco pra facilitar? Tá bom? Aqui, ó. Pra não ter perigo de ficar grudando ou de atrapalhar na hora de colocar aqui, ó. Soca o sabão. Aqui, ó. Pra facilitar pra gente poder pegar ele do lado de cá. Tô com um fio atrapalhando ele passar, ó. Só isso. Aí, ele já passou. Eu tô com um fio ali. Deixa eu só pegar a chave aqui, ó. Prontinho, aí. Passou. Com o sabão, rapaziada, ele escorrega assim, ó. Fica firminho aqui, ó. Lisinha. Pra ficar cegado que não vai soltar. Que assim que o sabão secar, ó. Já tá grudado de novo. Prontinho, ó. Feito. Feito, ó. Só isso aí. Sabão secou, meu. Isso aqui pra arrancar é difícil. Vocês vão ver no vídeo da bengala aqui, fazendo atenção. Arrancar ele aí. Simples. Rápido. E fácil, ó. Pra consertar, só virar ele aqui, ó. Olha lá. Ainda tá flexível ainda, ó. Aí, ó. Eu jogo a emendinha pra dentro. Não fica nada. Certo? Rapaziada, se inscreve no canal pra gente aí. Deixa o like pra gente aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí. Muitas dicas aí, ó. E vamos lá. Eu vou aprendendo e vou passando. Chega. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.